e hoje vamos fazer essa deliciosa canjica mineira fica muito bom acompanha aí que vocês vão adorar Olá tudo bem com vocês hoje vamos fazer essa deliciosa canjica mineira uma receitinha da minha mãe que fica muito maravilhoso mas primeiro vamos ter que deixar ela de molho ó hidratar ela bem já está caro não deixa hidratar bem que ela cozinha rápido tá bom deixar de molho aqui ó depois vamos cozinhar ela e vai ficar macia eu deixei ela um pouquinho de molho agora vamos lavar ela Beleza aqui eu vou escorrer ela aqui ó ó e vamos colocar para cozinhar E aí eu coloquei água aproximadamente ali uns dois dedos acima da canjica 500 gramas e vou colocar agora um pauzinho de canela e uns uns cravo ó que agora vamos tampar aqui também eu costumo colocar um um pouquinho de manteiga aqui e aí evita de colar também no fundo um pouquinho de manteiga margarina tiver Beleza agora vamos tampar deixar aproximadamente aqui uns 20 minutos na pressão eu vou contar 20 minutos que ela já ficou de molho e depois de 20 minutos tirei o pressão dela aqui ó vou abrir para vocês e aí tá cozido ó tá vendo ó ó tá vendo os cravo canela ó essa verdadeira canjica mineira bem temperada aqui ó vamos colocar até por aqui mais ou menos de leite ó e agora vamos pôr duas colheres cheia ó de leite em pó e engrossar o caldo daquele sabor maravilhoso ó chique e aqui ó para adoçar vamos colocar o leite condensado ó coisa maravilhosa tudo fica bom quando coloca o leite condensado maravilhoso e agora ó torrei aproximadamente umas 200 gramas de amendoim e deu uma triturada no liquidificador ó beleza ó como é que fica bacana se você estiver gostando do vídeo compartilhe com os amigos inscreva no meu canal beleza deixa um like lá tá bom e olha já ficou pronta a nossa canjica e olha como ficou encorpada ficou maravilhosa ficou bem grossa olha é como ficou o caldo ficou ficou muito bom ficou chique ficou igualzinho da minha mãe e aí a